E tenho pena de gostar que as dos patos patinho lá do rio são criadas na água tromando com frio, coitadinhos. O grupo vai fazer o próximo ano e no mês de fevereiro quatro anos é um grupo que tem toado em várias partes do país cantando o nosso alantejo, cantando as nossas bodas... E como já não sei cantar, é melhor fechar a boca. A minha obra é já tão pouca, só serve para entreter. Eu nunca sugo fazer amigos obra apurada, é por isso que não vale nada e tenho pena de assim ser. Tenho as ideias perdidas, não as posso recuperar. Mas gostava de me lembrar das obras esquecidas. Cantei dias e notas seguidas e eu já dei em decadência. Amigos, tenham paciência com o coelho bastante arrumado e diz o antigo ditado contra a força na resistência. Mas aqui há tempos atrasados. Perguntem a quem me ouvia. A minha fala conhecia mesmo estando desviado. Em feiras ou em mercados e tinha que aparecer. Agora vejo que não pode ser e seguir a mesma rega e quem não pode descarrega, eu tenho ouvi-lhe dizer. E é dedicado aos pequeninos, a seguir aos velhos, vamos lá falar de todos os pequenos. É tão bom ser pequenino ter pai, ter mãe, ter avós, ter esperança no destino e ter quem goste de nós. Levando a vida a brincar, correndo e rindo contente, é próprio do inocente que apenas sabe sonhar. Não chega a imaginar o quanto é bom ser menino, não ter maldade nem tino, para a vida compreender, por isso, vou-lhes dizer, é tão bom de ser pequenino. Quase sempre perdoado, faz maldades, leva beijos, ter carinho, ter desejos e ser por todos amado. Ter tudo o que é engraçado, ter no cabelo totós, ter bonecos, ter popós e tudo o que há de boa na vida, ter a relíquia mais querida, ter pai, ter mãe, ter avós. Ter, no fundo, uma riqueza que no mundo não há igual e ter consigo afinal o que há de maior pureza. Ter também a esperteza conseguida sem ensino, parece um poder divino, o que conseguem fazer e ter a vida para viver e ter esperança no destino. Ninguém consegue comprar a infância de ninguém, mesmo o mais rico, porém, não tem dinheiro para pagarem. Ter uma mãe para beijarem e ao colo fazer-lhe-os. Não viver a vida a sós, ser traquino ou preguiçoso, fazer birras, ser teimoso e ter quem gosta de nós. As poeta, canta comigo, a despique, me digo coisas bonitas sempre em linha reta. Canta comigo, a despique, cantor, se és poeta. Canta comigo, a despique, cantor, se és poeta. E não canto mais. Porque não dá agressão. Nem eu perder, não perco a amizade do meu amor. Canta comigo, a despique, cantor, se és poeta. Canta comigo, a despique, cantor, se és poeta. E ouvi reclamar as almas que lá estão no outro mundo. Que lá estão em agonia toda noite e todo dia. Que lá estão em agonia toda noite e todo dia.